Vamos começar então pelo Dona, uma música que a gente compôs um tempo, depois ela entrou na novela do Rock Santeiro, como tema da Viúva Porcina, e muita gente pensa que a gente fez ela para a novela, mas na realidade não, nós tínhamos gravado já antes. E como a gente já tinha duas músicas na novela, o Máriozinho Rocha, produtor musical, disse, vamos fazer o Dona também, mas vamos fazer com roupa nova. O Roupa fez uma gravação maravilhosa, um arranjo perfeito. Vamos ver como ficou? Vamos ver. Sumiu o som. Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos teus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Tan, 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 batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona desses animais Dona dos teus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga E outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Oh dona Dona Sá, os telespectadores e internautas Puderam acompanhar O lugar que hoje Está certo Puderam acompanhar Está certo Sá, obrigado pela participação Aqui no Talento Para nós, obviamente, é uma honra Uma alegria estar aqui com você Com você, o ícone da música popular brasileira Juntamente com o Guarabira, obviamente Lamentamos que o Guarabira não esteja aqui Pois é Mas na próxima oportunidade Só vai vir se trouxer o Guarabira junto E você sabe que Eu sou seu fã também De osso já de há muito tempo Mas o Guarabira, né Mandava faxes para você Mandava fax Mandava, o que mais tinha lá? Tinha fax Tinha telex Você ouviu falar de telex ou não? Eu fui jornalista Eu trabalhei baseado em telex Vendo o Correio da Manhã As ciências internacionais Nossa O negócio hoje mudou um pouco Pois é Pois é Bom, a gente tem aqui o Songbook Que é uma ideia extraordinária É E é um velho sonho nosso também Essa série, você sabe Foi idealizada pelo saudoso Almir Shadyak Que começou esse esquema de Songbook E lançado pela editora Lumiar Com um extenso trabalho também Em parceria com a Vitale E a Quarup também Juntou-se a esse empreendimento E lançou o CD também Com algumas das músicas Com algumas das músicas O Songbook tem 35 músicas No Songbook CD Tem, se não me engano, 13 ou 14 E tem muita informação também No Songbook tem crônicas nossas Porque a gente gosta de escrever também Eu vi aqui Com alguns fatos da nossa carreira Nós estamos chegando aos 43 anos de carreira Então já aconteceu um bocado de coisa A gente colocou um pouquinho dessas coisas aí no Songbook Tem partituras e tablaturas Adminavelmente escritas pelo nosso querido guitarrista Fábio Santini É um trabalho caprichado Tem fotos de época É praticamente um livro E a gente espera que Fazer sucesso com esse primeiro volume Para lançar rapidamente o outro Bom, dona, a gente já viu aqui Que estava aqui Qual outra música, sabe? Que a gente poderia ouvir Que está aqui na sequência do Songbook A gente pode fazer uma parceria minha Com o Sérgio Magrão Baixista do 14 Bisque Muita gente peça que é do Milton e do Fernando Branche Qual é? O que aliás muito nos honra Que é o Caçador de Mim Puxa vida Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe Do meu lugar Eu caçador de mim Nada a temer Se não correr Da luta Nada a fazer Se não esquecer O medo O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Na mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega sim Vou descobrir Vou descobrir O que me faz sentir Eu caçador de mim Por que você atribuiu essa música ao Milton Nascimento? Porque ele gravou? É porque Uma interpretação forte As pessoas fazem isso Nós gravamos músicas De outros Compositores Como por exemplo Marimbondo Com a música da Marlui Miranda Do Chico Chaves E as pessoas dizem Marimbondo Aquela música do Sai Guarabira Isso é natural A gravação Que tem mais força Que marca mais Que foi claro A do Milton Nós gravamos O 14 Bis gravou também Flávio Venturini Gravou também Aliás nós estamos fazendo Um projeto juntos agora Como chama? Se chama Encontro Marcado Já Corremos 14 cidades Tudo com Dotação esgotada E é muito divertido Muito legal fazer Tem algum marcado aí pela frente ou não? Tem dia 18 de março Nós vamos estar em Porto Alegre Vamos começar a fazer o Sul 18 de março Do ano que vem já Do ano que vem Agora o Encontro Marcado está de férias Está todo mundo fazendo As suas coisas Gravando seus discos Cumprindo sua agenda Aí vai ser Porto Alegre Aí vamos começar o ano que vem Por Porto Alegre Agora, Sá Logicamente vem aqui Todas as parcerias Que você tem com Guarabira Mas sabe que tem uma coisa aqui Que eu não sabia A palavra de honra Eu não sabia que Meu casaco marrom O casaco marrom Do Guarabira Do Renato Correia E do Danilo Caim Sinceramente Eu olhei aqui Mas será que é o casaco Porque também eles atribuíam Na época Ao Roberto e ao Erasmo Porque eles compunham Todas as músicas Era o trio Esperança Quem gravou isso ou não? Quem gravou foi a Evinha Evinha Porque era o trio Esperança ou não? Não A Evinha na realidade Não, eu acho que ela começou Com o trio Esperança Acho que ela começou Com o trio Esperança Aí não tenho certeza Aí os manos dela formavam Aí os Golden Boys O trio Esperança Eles fazem hoje o Golden Ansa Eles fazem show juntos Ah, eles fazem? Ah, é Foi uma grande inspiração Para os nossos vocais Os Golden Boys Sim, sem dúvida Daquela massa vocal Eles cantaram muito aqui na Record É, né Eles têm uma massa vocal maravilhosa Muito bacana E aí eu vim aqui Falei, puxa vida Não sabia Mas eu abri a página aqui Vim o casaco marrom Falei, será que é o próprio? Eu não vou arriscar tocar Não, não, não Tudo bem Tudo bem Eu não Há muito tempo Que eu não toco o casaco marrom Mas é Mas o Nosso show tem uma parte solo Onde o Guarabira canta Canta o casaco marrom Bom, quando ele vem aqui Ele vai ter que cantar o casaco marrom Ou não vai sair vivo Viu? Viu, Guti? É uma ameaça Trata-se de uma ameaça Você tem que vir aqui Cantar o casaco marrom Ele deve estar assistindo a gente Sá As pessoas Para acompanhar então Esse aqui é o primeiro volume Que você está dizendo Do Songbook Espero que seja o primeiro de muitos De muitos Eu não falei nada disso ainda Para Vitale ou para Lumiar Mas vai ser surpresa Mas eu espero que Seja um sucesso Do Songbook A gente tem Quatrocentas músicas gravadas Ou mais Então Certamente Aqui tem No CD tem Quatro Aí tem Trinta e cinco E quatorze Tá certo Bom A gente Compra separado Ou como é que é? É Compra separado O Songbook Você pode achar pela internet Na www.vitale.com.br E o CD Esse Vitale é aquele antigo irmão Vitale ou não? Oi? Esse Vitale é aquele antigo irmão Vitale? O antigo irmão Vitale Exato Nós temos uma grande parte Da nossa obra lá na Vitale E partiu deles a iniciativa Inclusive de lançar o Songbook Que legal Sá, podemos ouvir mais uma? Claro É Porque solo Eu não estou acostumado a me apresentar solo Então eu fico pensando naquela que A gente não vai precisar dos vocais Bom Fizemos dona Fizemos Caçador de mim Vamos fazer o Rock Santeiro? Vamos embora Dizem que Rock Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu Na terra onde ele nasceu Dizem que Rock Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Na lama do rio corrente Na terra onde ele nasceu E no ABC do Santeiro Que diz o A O que diz o A O A diz a Deus a matriz O que diz o B O B é batalha de morte O que diz o C O que diz o C Coitado do povo infeliz O D diz que Rock Santeiro Não pode ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu Sá, a gente vai fazer intervalo aqui no nosso programa Talentos Que você está acompanhando e acompanha todos os dias ao vivo No portal aqui do Grupo Record Que é o r7.com E no nosso programa Talentos da Record News No sábado ou no domingo São programas inéditos Sempre nesse horário das nove horas da noite Já já a gente volta Só uma coisinha Está ao vivo ou sendo gravado? No portal está ao vivo Então a gente não pode regravar o Rock Santeiro Eu dei uma esfrada aqui na voz Está ao vivo Tudo bem Ah, ok Está valendo? Obrigado Bem, nós estamos voltando aqui agora Para a segunda parte do programa Talentos Que você acompanha sempre aqui no nosso portal ao vivo Na r7.com E também na Record News no sábado ou domingo Nove da noite Como você vê, nós estamos aqui ao lado de um excelente convidado Uma pessoa que todos nós gostamos muito Que é o Sá Que está aqui conosco hoje E a gente está falando de um songbook Aliás, Sá É raro isso na música popular brasileira, não é? Na música popular americana não é Você encontra songbook para comprar de todo mundo lá Agora aqui me parece que eu estou enganado Foi uma iniciativa pioneira do Almir Já há alguns anos Se não me engano ele começou com Chico Buarque e o Caetano Não tenho certeza disso Mas que se mostrou Uma ótima ideia para um mercado que estava carente desse tipo de coisa Há alguns anos atrás lançava-se aquelas partituras para piano Com o... Mas não era bem um songbook Era só partitura, não é isso? Só partitura Só partitura Tanto que o nome é songbook Porque eles estão inspirados no que já havia, como você falou Nos Estados Unidos e na Europa, enfim Mas... Porque muita gente quando ia nas casas de disco lá para comprar o songbook Sei lá, musicais da década de 50, musicais da metro, não sei das quantas Tinha tudo lá para ver Tinha partituras, tablaturas, a cifra, tudo Tudo na forma da edição Exatamente Então... Tornou-se então, né? Uma... Começou a fazer falta ver um songbook na carreira das pessoas Porque o mercado para isso se mostrou muito maior do que na realidade as pessoas pensavam E aí... Para nós fazia uma falta danada Eu disse, poxa, a gente tinha que ter um songbook, tinha que ter um songbook e coisa e tal E veio nisso aí Por isso que eu estou te dizendo que a gente espera que saiam mais volumes, né? Esse aqui tem todos os nossos... Acho que a maior parte dos nossos sucessos está aí nesse Então, aqui... Você falou que são 35 músicas aqui, né? Tá certo Bom... Tem inclusive a discografia também Ah, estou vendo aqui Tem a discografia completa Tá completa aqui? Com a capa, as músicas, é com tudo Começou com o long play ou não? Começamos com o long play Começamos com o long play Em 72, nós gravamos o nosso primeiro disco Com o nosso querido Zé Rodrigues, né? Quando era o trio Sá, Rodrigues e Guarabira Guarabira, lembra? E a gente gravou um disco estéreo, né? Tinha estéreo nessa época Se você não tocasse um estéreo, você só ouvia um lado As pessoas ficavam surpreendidas Quando queriam tocar com uma caixa só E só saia uma parte da gravação Era um estéreo legítimo, né? Que dividia o som em duas partes Que dividia o som mesmo E depois fizeram aquele estéreo compatível e coisa e tal Mas era o famoso bolachão, né? E era graficamente uma coisa muito bonita, né? O long play, né? O famoso long play Tinha espaço para você brincar graficamente Para você... A gente sempre tinha as letras e as cifras, né? Tinha aqueles encartes maravilhosos Que você desdobrava Quer dizer, era um objeto, né? E as capas também dava até para fazer exposição Pois é, pois é Você podia falar coisas ali Hoje o CD o cara tem que usar uma dente de aumento, né? Para catar Mas é engraçado que a rapaziada agora está ligada no vinil também É, exatamente Então, a gente está pensando até em umas travessuras aí Nós temos algumas músicas inéditas com o Zé Que o trio gravou Sá Rodrigues e Guarabira Mas não botou em disco nenhum E está gravado em quê? Está gravado em... Não? Espera aí Aí acertado também é demais, né? Eu acho que nem o Silvio Caldas gravava mais acertado Mas então, temos essas fitas preciosas e tudo, né? E a gente está com planos aí de, de repente, lançar essas inéditas E quem sabe, né? Até em vinil Até em vinil Estou certo Já o último disco do trio, né? Que, infelizmente, o Zé faleceu, assim, dois meses depois da gente terminar Então, a gente só lançou depois E ficamos meio desanimados, né? De astral baixo Para trabalhar o disco, né? Chama-se Amanhã Tinha planos também de sair em vinil Mas aí a única fábrica que fabricava vinil ainda Isso nós estamos falando de 2010, 2009, 2010 Fechou Disse que não atendia mais a... Era um negócio complicado Porque parece que fabricava lá fora E tinha que voltar Na República Tchegra e sem fabricar E disse que voltava Para botar de novo para dentro do país Aí tinha toda uma burocracia Ficou complicado Mas agora não Agora já está sendo fabricado de novo o vinil Aqui no Brasil E aí os planos sempre aumentam É bonito a gente ver aquela capona, né? Com aquela... Viu? Só que a gente vai ter que comprar aquele negócio que toca Como é que chama aquele negócio que toca? É... Famoso... A famosa vitrola Victrola Eu tenho uma vitrola Vitrola Nova Sá Bom, os trabalhos todos publicados estão na internet Em que endereço? www.vitale.com.br Você encontra o Songbook Encontra o Songbook também nessas grandes livrarias Assim como o CD também Mas você não precisa comprar os dois juntos Agora é muito interessante Você olhar as tablaturas, as cifras E ouvir o que a gente está fazendo Agora, por exemplo Para a gente saber o roteiro das apresentações Que vocês vão fazer Como é que eu faço? Olha, nós temos uma página no Facebook Sai Guarabira Oficial Hashtag Sai Guarabira Oficial Está para sair agora o nosso site Nós tivemos umas complicações Porque começou a mudar a plataforma A gente teve que refazer o site todo E atrasou Mas eu acredito que até o fim do ano No máximo no começo do ano que vem O site já esteja no ar Que vai ser o www.saiguarabiracom.com E na nossa página no Facebook Dá para acompanhar agora No Facebook dá para a gente acompanhar Dá, dá Você acompanha integralmente Sai Guarabira Oficial Hashtag Sai Guarabira Oficial Ok, oficial Bom, só Tem uma saideira para a gente aí ou não? Vamos ver se Eu estou com a voz meio fria aqui É porque está feio Lá nos agudos Fico aqui pensando Será que sai o Sobradinho? Meu Deus Ainda mais nessa época Onde o São Francisco está sofrendo muito Não tem nada De água Fio d'água Falo de Sobradinho Você sabe quanto é que tem de água Lá em Sobradinho? Tem menos de 5% de água E eu fico pensando Sabe o quê? Como é que vamos transpor água Do Rio São Francisco Não existe isso, né? Entendeu? Estou falando nada Não estou falando de política Estou falando ecológica mesmo Não, estou falando ecológica mesmo É uma grande ideia de Jirico Esse negócio de transposição do São Francisco Pela, madrugada Não tem 5% sobre a água Não tem sentido isso O Rio já sofre com irrigação Já sofre com falta de chuva Vai tirar água de onde? Vê uma estiagem dessa, por exemplo O que faz? Ali O que vai acontecer É que as populações Que seriam beneficiadas Com essa transposição Vão sofrer do mesmo jeito Porque se não tem de onde tirar Não tem para onde botar Exatamente Então é uma falsa ilusão Esse negócio aí de transposição do São Francisco Eu, particularmente Sou inteiramente contra Me desculpem Os nordestinos Que seriam beneficiados Mas não serão beneficiados Na realidade Eu acho que é um outro tipo de política Claro que a seca é um flagelo Está todo mundo sofrendo lá agora Eu sei Exatamente Que no norte de Minas, por exemplo Não chove Eu moro em Belo Horizonte Minha esposa é lá do norte de Minas E a gente tem notícia de lá Que está uma seca terrível Mas eu acho que é outro tipo de política Você sabe como é que é? Aí é reuso de água É todo Todo um pensamento Ecológico Que tem que ser Imbuído nas pessoas Mas mesmo assim Eu gostaria de você cantar Um pedacinho para nós então Do Sobradinho Vamos lá Mesmo com a seca que está lá Me ajuda aí Se falhar aqui Me ajuda O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente Põe represa Diz que tudo vai mudar O São Francisco Lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia Vai subir bem devagar E passo a passo Vai cumprindo a profecia Do peato Que dizia Que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar Dá no coração O medo que algum dia o mar Também vire sertão Vai vir a mar Dá no coração O medo que algum dia o mar Também vire sertão Adeus, irmão Adeus, irmão Su casa nova Sente-se Adeus, pilão Arcado Veio o rio Te engolir Debaixo d'água Lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira O gaiola Vai subir Vai ter barragem Num sal Tudo sobradinho E o povo vai-se embora Com medo de se afogar E o sertão vai vir a mar Tá no coração O medo que algum dia o mar Também vira em sertão Oh, 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 oh Ah, abençolhada Remantes, casa nova, sento, sépilão arcado Sopradinho, adeus, 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 adeus Obrigado Obrigado a você, Eduardo Um prazer